Oi pessoal, meu nome é Natália, trabalho na JPTEC e hoje eu vim apresentar para vocês o nosso volante da Thrustmaster T500RS e a nossa cadeira Lace Seats Cockpit Red Bull. O Cockpit Red Bull é uma réplica oficial das cadeiras usadas no carro de Fórmula 1 da equipe da Red Bull. O nosso volante da Thrustmaster é o T500RS, o conjunto com pedal pesa 18kg, ele tem no interior dois motores industriais, um para vibração e o outro para o force feedback e o pedal pode ser usado em duas posições, a Rally e a Fórmula 1. Ele é feito em metal e bem acompanhado com o volante. E hoje a JPTEC convidou para fazer a demonstração do T500 o piloto Alexandre Abiero. Ele vai passar, além de demonstrar o produto, vai passar para a gente qual é a sensação de jogar numa Red Bull e num T500RS. Vamos lá, Alexandre! Bom, agora a gente vai começar a mostrar a parte de configuração. É muito simples. A gente vai em opções. Aqui tem a parte de configuração. Já tem aqui, ó, o Thrustmaster T500, que já vem pré-configurado. Se você quiser fazer algum tipo de alteração nos botões do volante, você pode fazer a alteração aqui, e aceitar que o volante já está configurado. Sai do menu. E agora vai para o modo corrida. Vou escolher aqui o circuito de Monza. O carro. Vou pegar a Malamborini. Agora a gente está fazendo uma simulação aqui no autódromo de Monza. E a sensação que o volante passa para a gente é uma sensação muito real, realmente. A parte de vibração do volante é pesado, não é um volante mole, porque o carro de corrida o volante é pesado. A pressão dos pedais é uma pressão muito parecida com o carro real, principalmente o pedal do freio. Esse volante tem as borboletas aqui atrás do volante. Eu estou usando agora o modo manual, que a gente muda de marcha aqui na borboleta, que fica atrás do volante. Quando a gente passa nas zebras, é impressionante a força que faz aqui no volante, por causa da força do kickback. Os pedais, a pressão dos pedais, é igualzinha com o carro real. Agora eu vou mostrar para vocês, numa curva, como é que funciona o force kickback do volante. O volante é bem pesado. E agora eu vou mostrar para vocês. O valor de carro de corrida realmente. Para quem quiser ter a experiência completa da F1, a Frechmaster desenvolveu um volante que é réplica Fiel, do carro de corrida da Ferrari na F1. é o Ferrari F1 Wheel ADD1, ele pode ser substituído por essa frente aqui do T500, vai ser usado o mesmo pedal, o mesmo motor e fica perfeito com o conhecido Red Bull, foi feito especialmente para a F1. Agora vou estar demonstrando como é simples a substituição do volante do T500 pelo volante da F1. Nós temos um parafuso aqui atrás do volante, é só soltar o parafuso, girar o cubo, temos um cubo aqui atrás, só girar o cubo, o volante sai, pega o F1, um a um, encaixou, roda o cubo novamente até travar, pega o parafuso, e dá um aperto nele. Pronto, já está pronto. Bom, após a instalação do volante, a substituição do volante, é necessário entrar no site da Transitmaster para poder baixar um drive e fazer a atualização do volante da F1. após esse passo, você vai entrar, vai mexer nesse botão aqui, o at, e ele vai te dar as opções, você vai entrar em opções, esse botão aqui, DSR, é como se fosse o X no controle do Playstation, e esse botão aqui com 10+, é como se fosse a bolinha. Então, você põe em opções, clica em DSR, e aqui você vai poder fazer toda a configuração do volante e do jogo, a parte de controle. Lá já aparece a Transitmaster T500, e aqui a parte de configurações. aqui nós temos, esse volante é exatamente igual ao volante da Ferrari. Então, a gente tem aqui o botão do Caps, a gente tem aqui o botão da Asa Móvel, a gente tem o botão aqui do Pit Lane, tem o botão do Pit, é exatamente o mesmo volante da F1. Agora eu vou demonstrar como é que é a jogabilidade do volante. Agora estamos fazendo uma simulação aqui ao lado dos Interlados. A sensação é muito perfeita, é como se estivesse realmente guiando um carro de corrida. Quando você passa em cima da zebra, o volante treme muito. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é a vibração no S do Senna. Espero que vocês veem uma ida e aí a mô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.